Sete horas e quatro minutos no Vale do Aço, a Polícia Militar apreendeu a dupla de adolescentes suspeita de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio. É o caso da criança de apenas seis meses atingida por um disparo de arma de fogo na cidade de Timóteo. Aconteceu no bairro Primavera esse caso e a notícia repercutiu e muito em todo o estado de Minas Gerais. Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite para você que nos assiste. A Polícia Militar informou que localizou e deteve, apreendeu dois suspeitos de envolvimento nesse crime que teve como vítima fatal essa criança de apenas seis meses de vida. Trata-se de dois adolescentes de 16 e 17 anos que foram localizados no bairro Primavera, em Timóteo, no Vale do Aço, após denúncias anônimas. A APM informou que os jovens confessaram que o crime teria sido motivado por vingança e teria ligação com o tráfico de drogas. Quem nos traz mais detalhes a respeito do assunto é o major da Polícia Militar, Fábio Castro. Vamos ouvir. A Polícia Militar, em continuidade à operação para apreender os responsáveis por um homicídio que vitimou um bebê de seis meses, recebeu denúncias anônimas sobre a participação de dois menores no crime. Esses menores estavam acompanhados por um outro jovem de 21 anos que invadiu a residência na última segunda-feira no bairro Primavera, mas foi baleado no local e segue internado sob a escolta policial. A operação ganhou força após informações anônimas indicarem que os menores estavam escondidos no bairro Primavera. As equipes da Polícia Militar realizaram um cerco à residência, mas alguns indivíduos conseguiram fugir. A polícia, então, intensificou a operação e conseguiu localizar os dois adolescentes de 16 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio. Os menores foram conduzidos acompanhados por suas mães e confessaram a participação no crime. Eles relataram que o crime foi motivado por vingança ligada à disputa de tráfico de drogas. Os adolescentes confirmaram que a ação tinha como alvo um homem de 31 anos que estava na residência e que, durante a tentativa de ataque, a arma de um dos envolvidos falhou, ocorrendo a troca de tiro, resultando na morte do filho do morador, um bebê de 6 meses de idade, e ferimentos na sogra do morador, uma mulher de 34 anos. Segundo os menores, a motivação do crime foi por causa do morador da residência que teria jurado vingança pela morte de seu irmão, que ocorreu no último domingo, 18 de agosto. Os levantamentos e informações prosseguem para identificar o possível mandante do crime. Os menores estão à disposição da justiça e as diligências continuam para descrever todos os detalhes do caso. Como antecipado pelo major da Polícia Militar, não somente as diligências, mas também as investigações do caso continuam. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado por enquanto. Até daqui a pouco. A polícia Militar